Oi gente, tudo bem? Vim mostrar pra vocês a minha pequena coleção de perfumes. Aqui no fundo eu guardo os meus importados, coloco numa caixinha. Não tenho muitos, mas assim, eu gosto bastante. Eu tenho esse Marina de Bourbon, tenho o Jadot, Chuan Chuan Rosé, que é muito gostoso. Esse aqui, é da Secrete, ele parece muito com o Good Girl, da Carolina Herrera. Tem o Narciso, Nina Rosé, tem o Coco Mademoiselle, tem o Si, da Giorgio Armani. Tenho esse aqui, que eu gosto bastante também, da Giorgio Armani. Tenho o Chance, da Chanel. Tenho o Jimmy Joy. Tenho esse aqui, o Privé, da Carolina Herrera. Tenho o Scandal. Tenho o Tresor, acho que é isso, o Lago Noite Tresor. Esse aqui, tá de Penetra, que é o da Boticário. É o Intense. E aqui, eu tenho da Boticário. Esse aqui, né? O Balete. Tenho o Radiante. E o Luna Fascinante. Tenho o Humor de Salto Alto. Tenho os Três Biografias da Natura. Tenho o Três Crisca, que é o Drama, o Choque e o Jeans. Tenho o Luna Tradicional. O Elize, Noite, da Boticário. Tenho os dois Lily, que é o Love Lily e o Absolu. Tenho esses aqui, que é da Avon, o Illuminata. Tenho esse aqui, que é o Restore, que eu gosto. Tenho o Aspide, né? E esses dois aqui também, que são importados, que é o da Euforia. Tá batendo a luz. E esses aqui são os meus Elias, que é os que eu mais gosto, o Viver, o Laços e o Secreto. Essas aqui são as miniaturas. Os dois Petit, da Avon. O Thaís, da Jequiti. Ana Furtado. Claudinha Leite. E tenho o Bem-me-quer, Magia. E o Love Bem-me-quer. E o Incandescente, da Avon. Aqui, nessa prateleira de cima, que eu tenho essa aqui. Na prateleira de cima, eu já tenho os Três e Mari. Tenho a Luisa Brunet, que eu comprei da Avon. Aqui eu tenho os quatro. Tenho da coleção Vinícius de Moraes, eu tenho Luz dos Olhos Teus. Tenho a Alegria Brasileira e tenho Morena Flor. Tenho da Boticário, eu tenho esse Blood Splash, que é o Amor no Ar. Tenho esse aqui, o Crazy Shocks, né? Que eu gosto. Tenho esse aqui, o Gold Gardena. E tenho o Cercita Blumson. E da Avon, também tenho o Farway Clamor. O Infinite, né? Tenho o Rebel. E da linha Florata, eu tenho o Rosé. Tenho o Larejeira em Flor. Tenho o Florata Lover Flower. E tenho o Flores Secretas. Da Nativa Spa, eu só tô tendo esse aqui, o Rosé. Que é o Body Splash. Agora, da Natura, eu já tenho mais. Eu já tenho o Cereja e Avelã, ameixa e gengibre. Tenho o Tâmara e Canela. Framboese e Pimenta Rosa. E ainda da Avon, Surreal, que é o Island. E o Utopia, que se parece muito, também, com o Good Girl, da Carolina Herrera. Eu tenho da Ecos, Magia na Floresta. Tenho também da Ecos, Maracujá, o Frescor. Da Águas de Natura, eu tenho Laranjeira em Flor. Tem o Campos de Violeta. Tenho Jabô de Caba. E Verão Dourado. Bom, são esse da minha coleção. Não são muitos, porque eu também tenho medo, assim, de ter muito. E a gente acaba não usando, né? Então, são esses. Se vocês gostarem, essa é a minha pequena coleção. Muito obrigada. E tchau a todos.